Senhoras e senhores, a Valeski falando e hoje trazendo a prévia de Tempest Rising. Pra quem ainda não ouviu falar desse jogo, é um título que é um sucessor espiritual de Command & Conquer. A promessa é serem 3 facções no orçamento, por enquanto, como vocês podem ver, tem pouquíssima coisa disponível aqui. Não sei o quanto eles vão trazer mais elementos pra essa prévia, talvez lancem uma outra prévia no futuro com mais missão. Mas, por hora, é pra ter só uma missão no jogo, a menos que a promessa deles seja o anúncio. Ou seja, tem uma missão, mas pelo menos uma missão e o resto é secreto. São por hora duas facções que eles vão mostrar, a promessa é ter uma terceira. E, basicamente, Global Defense Force é Forças, uma facção inspirada na OTAN. E Tempest Dynasty é inspirada no Pacto de Varsóvia. Como Command & Conquer tem muita influência da Cortina de Ferro, isso era comum, tá? Então... Eu não sei o quanto, na verdade, isso vai se refletir nas características ou mesmo nos nomes. As vezes é só skin, e fica muito nisso. Skin e referência, por exemplo, a tal facção, ela tá em tal país que era do Pacto de Varsóvia. Alguma coisa assim, tá? As vezes não tem nada de ideologia política. Como vocês podem ver, não dá pra jogar com o Tempest Dynasty, dá pra jogar com o Global Defense Force. Então... Vou iniciar, e daí é pra aparecer aquilo que ficou bem famoso... No... Como ele é no Conquer. Commander, bom de você nos juntar. Temos que dizer, o seu fio foi uma olhada bastante impressionante. Eu sou o Colonel Fischer. Você estará reportando direto para mim. Nós poderíamos usar alguém com seu recorde de track. A inteligência tem uma situação que se arrasta. Em... F... ... 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 Então gente, essa era uma das coisas mais legais do Command & Conker, que é o personagem olhando pra ti, falando Como faziam com atores, e agora fazem com essa tecnologia de IA, não sei o quanto é IA e o quanto é modelagem tipo Blender Mas como agora tem isso, e fica muito bonito, comparado ao que tinha na época pelo menos, como no Conker Dá pra fazer essa parte das perguntas e fica interessante Vou aqui pelas perguntas, acho que vai ser jogo rápido Domovoi Malkolin, você vê o seu face, ele é um fuga, que é um fuga, como um espécie de pintura Tudo porque ele fundou a Dynastia, deu as pessoas algo que se concentrar no fallout É PR, hoje em dia ele provavelmente não sabe onde ele está, a parte do tempo A Dynastia é realmente controlada por Alex Malkolin, seu filho Esse é o que a Dynastia é o que a Dynastia é qualificada A Dynastia é militares, rather que uma banda de homens de homens Waving their sticks at the world porque de como a guerra terminou Eles são um fuga, claro, mas só porque eles têm algo que se importar Isso é por isso que nós estamos aqui Ok A Dynastia é um fuga, que é um fuga, que é um fuga A Dynastia é um fuga, para ser honesto, eu não gosto Se é a Dynastia, eles estão em algo Tem muita tempestade em todo o Icela E você sabe que eles estão obsesados com essa coisa Por que ir todo esse caminho só para harassar os nossos harvesters? Eles têm suas próprias zonas de irradiadoras para espar Vamos esperar que um pequeno contínio Just tenha um pouco muito grande para seus próprios Cuidado sua volta lá, é tudo que eu digo Então, com essa questão das perguntas Nessas interfaces entre missões Eu até espero que haja alguma Questão de diferença de caminhos Algo que tinha um tanto no StarCraft 2 Wings of Liberty Não sei o quanto vai ter disso, tá? Mas fica a gente podendo sonhar Opa Interessante, parece que vai dar para personalizar A facção Não sei se é facção, né? Mas as unidades e outras coisas Pelo menos entre cada missão E talvez haja bônus, por exemplo Dos heróis secundários Alguma coisa de heróis Ou alguma coisa de heróis Tá interessante Não tem nada para fazer aqui Mas, enfim Tá dando uma boa promessa Do que o jogo final promete Então, partiu Tempest harvesting operations Hasn't been disrupted in this area Dynastie interference is suspected Dynastie interference is suspected Retake and hold the position Então, partiu Então, partiu Dynastie interference Vamos lá. Acho tão legal esses menus de loading, carregamento dinâmicos, que praticamente escondem que as coisas estão carregando. Ok, eu estou com 4 soldados, mas 5 de população. Não vou dizer que estou esperando muita ameaça quando estou com 4 soldados, né? Que infantaria lá para o chão quando está com pouca vida. E claramente os meus personagens sem mais alcance, as minhas unidades sem mais alcance que os inimigos. Ok, reforços, e é outra unidade, é outra unidade, operador de drone, que ele tem a pistolinha para atacar a plantaria, mas ele também tem esse drone ali. Para usar o drone, aperta Z, aí ativa o drone e ele tem seu câncer. Não. Não, não, não. Volta. Isso. Todos aqui. Ok. Os drones voltam, não dá para destruir eles. Depois de destruir eles voltam. Ali. Não adianta de nada essa ali que eu fiz, porque o veículo tinha saído do lugar. Caramba. Beleza. Foi. Volta um. Agora foi. Ok. Bem mais dano do que eu achei que daria. Como eu estou com poucas unidades, vou fazer o possível para economizar elas, né? Então, talvez agora no começo vá mais devagar, depois que eu tiver base, a gente vá um pouco mais rápido. Aqui tem alguma coisa, vamos descobrir o que é? Hum. Tá. É essa torreta ali. Ah, ele não alcança, então tem que vir mais para frente. Tá. Ok. Não foi. Agora foi. Calma. Beleza. Hum. Ok. Dron em tron até. Mh. Ok. 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 Isso daqui vai dar trabalho Tá, aqui ainda vai dar certo Não, volta Agora sim Caraca Não consigo avançar aqui Agora vai dar certo Aqui tem mais um Já viu Colocar esses carros para conseguir mais um operador de drone Colocar o médico aqui na infantaria Ok, eles precisam de mais comandos Antes de avançar a gente vai dar uma explorada com um drone Aqui Ah, aqui é uma boa glória O que que tem? Ah, ok Sobrevivente, provavelmente Ok, tem um inimigo que tem que lançar chamas Teria que ter cuidado com ele Vamos dar apoio a ele Caraca, já foi Tá, aqui é só mandar ele Médico Ok Aqui não parece que tem mais nada Beleza Vamos ver o que vem aqui Hum, ok O caminho dos drones é complicado porque eles não vão onde as unidades de terra não vão Aqui vão Tá Nada lá Não tem nada lá Beleza O que que temos aqui Vamos chamar ele procurando todo mundo Entendi Segundo recurso então Vamos ver Tem Pra cá tem mais um atrante aérea Tá Lá tem Dois Sentiéreos Então vou ter que dar uma Maneu Eita Cuidado Os drones não alcançam ainda Então tá Vamos aqui Uhum Agora vai Como é bom o dano que esses bichos dão Agora não é fácil mandar esses carinhas aqui São dois lá Então vai aqui Ok O médico tá ali do lado Beleza Desnecessário mas tudo bem Vamos ver aqui Pra explorar Aqui Aqui é outro negócio Então vamos aqui Tem outro anti-aéreo ali Humm Barrinho, barinho, barinho Foi Perfeito Humm Será que da processo ali? Não, não vai dar Agora Agora pra lá Aqui Beleza Caraca Esses veículos ali são Esses veículos ali são O sistema de caminhada desses bichos não falta muito bom não Mas é Ah Humm Mais inimigos aqui embaixo Aqui Eu acho que nada Aqui eu não vi nada Então vou mandar as tropas aqui Ah O drone já tô no limite Então vem pra cá É interessante É interessante perceber Que os operadores de drone Eles tem visão por cima das coisas Que eles estão Com os drones em cima Que o anti-aéreo daí Ataca o drone mesmo Mesmo que o drone não esteja Nesse modo não Será que é que está o barril lá? O barril foi Ah Esses anti-aéres aqui vão dar trabalho Então vamos fazer o segundo Eu vou mandar a infantaria na frente Porque eu tenho o médico E os carrinhos atrás Caraca Como os carros são rápidos Eu vou mandar a infantaria na frente Ah 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 Será que eles vão aguentar? Bom, enquanto estão aguentando Tanto que não estão nem caindo Ah 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 Foi mais fácil do que eu achei que seria Não que eu estivesse esperando uma dificuldade muito grande Mas eu achei que teria perdido pelo menos uma unidade ali Mas eu achei que teria perdido pelo menos uma unidade ali Mas eu achei que teria perdido pelo menos uma unidade ali O carro está entrando na escola Através da parede E o drone por cima Normal Ok Beleza Não Virando bastante Então Não que eu saiba exatamente por que eu vou usar isso agora Tendo uma base é possível Beleza Tudo destruído Vamos mover todos Ah Agora vem a parte da base Todos deixaram ser facção vermelha Passaram a ser facção azul Não O drone está aqui Beleza Z Z Isso daqui é interessante Todas as unidades a primeira é Z Depois é X Deve ser C VB Interessante Ah vamos fazer aqui no meio Podia não colocar aqui devaldo O drone Olha só Aí aqui Mais ou menos Mesmo padrão aparentemente Com detalhe que Eu posso visitar Esses atalhos são muito bons Mas acho que é um porver só Ok Power Plant Tipo energia Que vai permitir Manter as construções A refinaria é para extrair Tempest Rising Que é esse recurso em vermelho aqui A defesa não liberou Beleza Aqui O que tem aqui em cima E aqui E eu acho que vai dar para Vai dar para ver sim Aqui Olha lá Destroyed Isso Hum E aí libera Libera Ataca ele Que é uma habilidade Isso vai ser lateral Como é que vai ser? Eu já estou com a refinaria pronta Eu já estou com a refinaria pronta Imagina Então posso gastar aqui o recurso Imagina gastar o Vamos ver Será que tem como ver? Está vindo o ataque aéreo pelo mapa Ah Então ele pode ser derrubado pelo anti-aéreo Isso é legal Isso tem nos Command & Conquer também E aí Caraca É Bastante droga Ok É Posso mandar construir uma barraca Vamos fazer a barraca Não dá para mandar o waypoint Pelo menos não ainda Defesas ainda não é liberado Ou Não dá para fazer então É Não é liberado aí Ok Construção completa Hum Hum Tá Isso aqui precisa de Interessante Tá E aí eu posso mandar construir as torres aqui Posso mandar treinar a infantaria E tem como mandar Tem como mandar O que que tem? Set Rally Point Unload Ou seja Tem como colocar Unidades dentro da barraca para defender É Vamos terminar mais umas infantarias aqui Médico Não dá para fazer porque tem especialista Aqui deve ser essa estrelinha Ali o Hum 5 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 Satellite Uplink Liberou agora Ok Só esses atalhos já estão me conquistando aqui E eu posso mandar Construção Defesa C Ou seja Cada painel pode mandar um por v Sem problemas Ok Muito bom Ah Ele está finalizando E quando a gente constrói a construção... Opa Primeiro poderão Como vocês podem ter percebido... Opa Como vocês podem ter percebido... Toda vez que eu faço uma construção... Ela aumenta ao redor dela... Pelo menos um tanto do alcance... Que eu posso construir depois... Fazer mais uma cincinaria... Fazer mais uma cincinaria... Ok... Né... Surpreos... Ainda não... Eu acho que os inimigos só vão me atacar com infantaria nessa missão... E eu já estou sem recursos... Como vocês podem ver... Daí a construção para... E ela continua automaticamente assim que... Tiver... Recursos... Caraca... Os operadores ainda estavam na Ok... Finaliza automaticamente... Quando... Olha lá... Acho que é isso que tem... Tem o silo... O que que dá? Silo... Aumenta a quantidade... De dinheiro que eu posso manter... Mas... Quanto que eu posso manter... Não tá falando... Não sei... Então... Mandar fazer mais uma torre... Aqui... 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 E aí... O que que posso... Como é que eu posso... Ah... Estou rindo para mim... Tranquilo... Não vejo muito... Muito perrengue... Então... Vamos fazer o seguinte... Esse aqui... O que é... O que é diferente... Apesar... O que é diferente... Se não... Eu mandaria infantaria... Na frente... Mas o, o... Um, quatro... Um. E? Um, quatro... Um. Quatro... Se não mandaria infantaria na frente... Mas o, o veículo são tão rápidos que eles... Acabaram passando... Então... Não faz muito sentido, bora. Me encantaria estar aqui com o médico. Vou precisar de mais granadiers. Bem que os operadores de drone fazem o serviço de veículos. Olha só, destruir o veículo, causa uma explosão que mata as unidades em plantaria ao redor, ou pelo menos causador. O fogo não está dando dano? Não, não tem fogo ali. O fogo ali é só resobir. Ok, vamos lá. Não tem nada aqui pra baixo. Não tem aqui pra baixo. Nada, pelo visto. Ah, peraí. Não. Operador de drone. É, não tem nada. Pelo visto não tem nada lá. Não tem como estacionar. Então é isso. Provavelmente é essa a missão. Vamos ver o que que aparece. Assim que a gente encerrar. Claro que não vimos no zone 0 que eu tremei e não tinha outras visões pro combate. O médico atacado? E... Depois de atacar. Agora que eu vi a torreta de cura. Muito bem. Provavelmente não vai ter muito de missão. Talvez tenha alguma cinemática clicando em continuar. Então partiu. é isso aí. Battle Command uplink initializing. Por favor, estejam bem. A Dynasty já amastou um enorme armamento né dentro de nossas nosas. E assim como dez minutos, enquanto o Cão de GDF estava abalhando se realmente reagiria, A Dynasty já lançou ataques na nossa barna norte. Eles estavam planificando isso até quem sabe o que é long. A gente está planejando isso até então. Como é a operação? Segura, cor verde. Issue um immediate retreat order to all GDF units in 10 miles Get our troops out of there Weapons free These things fire, fire back Get our drone fleet in the air and get me a satellite pointed at this I want to know what the hell we're dealing with I have reinforcements on their way to you Pull that base apart We've discovered a strange property On a large scale, the event could be catastrophic Get me one of these missiles, commander Ok, é um trailer, é isso É que nem a demonstração de XCOM, se eu não me engano Que quando terminava a missão Ia pra Pro trailer do jogo Então gente, isso Essa foi a demonstração, a playtest E esperando por outras novidades desse jogo Lembra de curtir, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e até mais galera Feitoria